Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A auditoria da Controladoria Geral da União mostra que milhares de famílias receberam dinheiro do programa Bolsa Família sob fortes indícios de terem falsificado os dados. Vamos então ao Palácio do Planalto com o repórter Ney Pereira que tem as informações. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Pois é, Carol, nessa auditoria o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União identificou quase 346 mil famílias com fortes indícios de terem declarado informações falsas sobre a renda no momento do cadastro. Isso representa pagamentos indevidos de cerca de R$ 1,3 bilhão em um período de dois anos. Para falar sobre o combate a esse tipo de fraude, eu converso agora com o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. Secretário, o que o Ministério tem feito para combater as fraudes no Bolsa Família? Bem, a auditoria da CGU, ela confirmou dados do pente fino que o Ministério do Desenvolvimento Social vem fazendo desde maio de 2016. Todas essas 340 mil pessoas, famílias, que foram identificadas já têm o benefício cancelado pelo Ministério do Desenvolvimento e desde o início do pente fino nós já cancelamos benefícios de 4,7 milhões de famílias que estavam recebendo indevidamente. A nossa preocupação é focalizar o programa, combater as fraudes e fazer com que aquelas pessoas que realmente necessitam do Bolsa Família recebam. Com o pente fino, com a exclusão daqueles que estavam recebendo indevidamente, foi possível, nesse ano, nesse governo, zerar a fila de espera, o tempo de espera das pessoas. Havia mais de um milhão de famílias esperando, enquanto outras, naquele momento em que não havia um controle tão severo, tão firme como está sendo feito agora, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, estavam ocupando o lugar das pessoas que realmente necessitam do benefício. Essa é a tarefa do Bolsa Família, é um programa importante, ele tem um papel social extremamente relevante no auxílio e no combate à extrema pobreza e à pobreza e ele precisa ser adequadamente utilizado para aquelas pessoas que realmente necessitam. Essa é a função do pente fino, agora confirmado pela auditoria da CGU. Agora, é possível identificar essas pessoas que fraudaram o Bolsa Família e, uma vez identificado, quais são as penalidades, elas devem devolver esse dinheiro? A primeira questão que tem que ser respondida é se houve má fé na declaração da renda ou não. Nós já fizemos um corte desses números, dos 340 mil famílias e identificamos aquelas de maior renda, aquelas que têm mais de dois salários mínimos per capita de renda. São 3.200 famílias que nós já emitimos, inclusive, cobrança de devolução do dinheiro. Aquelas que não devolverem, nós vamos adiante. Vamos colocá-las no CADIN e vamos encaminhar para a Procuradoria Geral da Fazenda para acionar judicialmente nesses casos. As demais famílias que receberam indevidamente e que também houve má fé, nós progressivamente faremos o mesmo procedimento. Agora, essas fraudes, secretário, ela impede que pessoas que realmente precisem recebam o benefício, né? Nós encontramos pessoas com renda bastante significativa, mais de dois salários mínimos per capita. Eu acho isso absolutamente lamentável, porque essas pessoas que estão fraudando o Bolsa estão recebendo um recurso que é pequeno, que não faz diferença nas suas vidas, mas que faz muita diferença em quem tem uma renda menor do que R$ 170,00 per capita e que antes do Pentefino, no governo passado, não saiam do Bolsa Família, permaneciam recebendo indevidamente e que nesse momento, com o Pentefino, foram retirados do Bolsa e permitiu que a espera hoje seja zero. Entrou no programa, entrou no cadastro único e tem elegibilidade, já no mês seguinte entra no Bolsa Família. Então, agilizou, focalizou o programa, melhorou a governança de todo o programa, que é extremamente importante para a sociedade brasileira. Ok, secretário, muito obrigado. Lembrando que as pessoas que tiveram o benefício suspenso por inconsistência cadastral, devem procurar as prefeituras das suas cidades para fazer um novo cadastro. Eu volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Ney. O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, divulgou pela manhã um balanço da execução do orçamento do Ministério em 2017. Foram R$ 114 bilhões. Segundo o Ricardo Barros, somente no caso dos investimentos, o aumento foi de 95% para a unidade de pronto atendimento, habilitação de novas equipes de saúde da família e compra de ambulâncias do SAMU. O modelo de gestão que estabelecemos aqui no Ministério, transparente e austera, tem permitido reaplicar os recursos economizados de R$ 4,5 bilhões em mais serviços de saúde. Por isso, as ambulâncias, as vans, o SAMU, os castramóveis, os gabinetes dentários, milhares e milhares de equipamentos distribuídos para melhorar a infraestrutura e, claro, o controle. Rastreamento de todos os veículos de assistência sanitária será feito por um programa nosso centralizado aqui no Ministério. e informatização de todas as unidades básicas. Nós saímos de 920 unidades básicas com prontor eletrônico para 17 mil em 2016. E vamos entregar, em 2017, vamos entregar 18 com 41 mil unidades, todas informatizadas. O ministro da Saúde também afirmou que o orçamento deste ano será ainda maior, de R$ 131 bilhões e com o novo modelo descentralizado de repasse dos recursos para estados e municípios. Essa descentralização vai provocar melhor aplicação dos recursos, porque nós tínhamos, como vocês sabem, temos hoje R$ 7 bilhões depositados em contas da saúde que não estão sendo utilizados, porque a finalidade do dinheiro que foi disponibilizado não se coaduna com a realidade local do gestor. E que nós vamos melhorar a transparência, o combate à corrupção, porque o debate do uso do recurso vai estar lá na ponta, onde as pessoas sabem exatamente do que está se falando. O recurso para aquele posto de saúde, a reforma daquela unidade, o equipamento daquela unidade, a sociedade tem visão clara do que é que está se fazendo com os recursos. As operações no mercado de crédito para veículos continuam registrando bons resultados. Segundo a Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras, em novembro, bancos de montadoras e instituições independentes liberaram R$ 9 bilhões e R$ 400 milhões. É o melhor resultado do ano. No acumulado do ano, foram R$ 89 bilhões e R$ 400 milhões, alta de 24% em 12 meses. O calendário de eventos do Ministério do Turismo já tem mais de 900 inscritos em 2018. A ferramenta reúne programações para todos os perfis de viajantes em todas as regiões do país. Para ter acesso, basta procurar no site do Ministério do Turismo a seção Calendário de Eventos. O objetivo do governo é divulgar os eventos turísticos e agregar valor à imagem dos nossos destinos, além de fornecer informações de qualidade sobre a oferta turística, que possam ser úteis ao turista no momento de planejar a viagem. As informações foram coletadas de forma colaborativa pelas secretarias estaduais e municipais de turismo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.